Bom, essa história começa com a minha mãe. A minha mãe, ela é a segunda mais nova. Minha avó teve três filhas mulheres e a minha mãe é a do meio. A irmã mais velha da minha mãe, ela era bem mais velha do que ela. E a minha avó conta que ela sempre foi assim, rude no jeito de ser, teve uma personalidade muito forte, meio tola na hora de fazer algumas escolhas. E inclusive ela conta que quando a minha mãe tinha uns seis aninhos de idade, essa minha tia, que era mais velha, estava fritando, estava cozinhando batata, na real. Ela estava cozinhando batata, cozinhando batata e a minha mãe estava pedindo para ela a batatinha, né? Queria comer batata, queria comer e ficou pedindo. Minha tia virou para ela e falou assim, você quer batata? Pegou a panela quente, com água quente e jogou e bateu na barriga da minha mãe, dando queimadura de terceiro grau. Minha mãe teve que fazer tratamento. Nossa, minha avó fala que a minha tia sempre deu muito trabalho. Essa tia, quando fez uns 14, 15 anos de idade, fugiu. Ela fugiu e não voltou mais. Ela às vezes mandava recado falando que estava tudo bem. Arrumou um homem, o tempo foi passando, teve um filho, voltou, deixou o menino com a minha avó e com a minha mãe. Aí depois ela fugiu de novo, aí depois ela voltava grávida, deixava o menino. Ela teve quatro filhos e todos os quatro filhos, quem criou foi a minha avó e foi a minha mãe. Até que minha mãe engravidou de mim e minha mãe sempre foi muito trabalhadeira, decidiu ter a vida dela. Nós nos mudamos, fomos para o interior de Minas e nós éramos de São Paulo. E aí minha mãe sempre foi muito querida e nós crescemos ali. O tempo foi passando, os anos foram passando e essa minha tia com 46 anos de idade. As histórias que nós sempre ouvíamos dela era assim, ela se envolveu com um cara de 18 e esse menino era viciado em álcool, ela também gostava de beber, os dois acabavam brigando, ela batia nele, ele batia nela, ela batia nele, ele batia nela, era um pega-vaca-pá, era uma bacharia. Ixi, ela parece que dava trabalho pra caramba. E aí parece que teve um dia que esse cara pegou e foi embora, esse menino foi embora da casa dela. E ela ficou sem pra onde ir, porque ela não trabalhava, era totalmente dependente, agia igual uma adolescente, decidiu voltar pra casa do meu vô, né, pro pai dela. Quando essa tia chegou lá, meu vô não queria ela lá, porque ela dava muito trabalho. E ela foi pra morar na casa dos filhos, pois todos os filhos rejeitaram ela, ninguém queria assumir a responsabilidade de cuidar da minha tia, exatamente porque ela era muito custosa, agia igual uma criança, ninguém queria cuidar dela. Até porque ela não cuidou dos filhos, né, então os filhos também não tinham muita empatia assim de cuidar dela. A minha mãe ficou com dó de toda a situação, vendo o que ela tava passando, ninguém queria ela, né, ofereceu com que ela viesse passar um tempo aqui na nossa casa, né, morasse aqui, até ela decidir o que realmente ela queria fazer da vida. Só que como a gente não tinha condição financeira pra mandar o dinheiro, então toda a família se juntou, ficou comovida e deu um pouquinho cada um o valor da passagem e ela viu. A primeira semana da minha tia morando na nossa casa foi mil maravilhas, mil e uma maravilhas, muito tranquila, calma, legal, conversadeira, nossa, que tia bacana. E ela dormia no meu quarto, né, depois de uma semana, ela começou a baixar o aplicativo de namoro e conheceu os caras, aí ela começou a sair, começou a voltar de madrugada, e minha mãe ficava muito nervosa com essas atitudes dela, porque ela passava a localização da nossa casa pra uns caras que ela nunca tinha visto na vida, e a nossa casa morava só mulher, então era perigoso, tipo, tava expondo tanto eu quanto a minha mãe. E minha mãe sempre chamava a atenção dela, e ela nada, sabe? Tipo, minha mãe conversava com ela, falava pra ela, minha mãe um dia até tentou apresentar um cara da igreja pra ela, sabe o que que ela diz? Que o quê? Eu quero um homem pra eu deitar na cama, não é pra eu casar não, tá doida? É Deus me livre de casamento. Escruta, né? Tipo, nossa, ela era muito difícil de lidar. Aí, eu lembro que teve uma vez que ela começou a envolver com um cara, e toda quinta e sábado, esse cara buscava ela sete horas da manhã pra levar ela pro motel, era só isso, quinta e sábado. E ela acordava às cinco pra começar a se arrumar, e como ela dormia no meu quarto, ela acordava a casa inteira, ela ligava a luz, ela era inconveniente, ela era espaçosa, eu perdi totalmente a minha privacidade, eu gostava de desenhar, de pintar, eu não tinha concentração pra fazer os meus projetos e os meus planos, as coisas que eu gostava. Aí, teve um dia que ela começou a falar várias coisas, a inventar várias mentiras de pessoas, aí começou a chegar o namorado da minha irmã e o namorado da minha mãe, falando que a minha tia tava dando em cima deles, que minha tia tava muito estranha, que não tava gostando nada daquela falta de respeito dela. Ela começou a falar mal da minha mãe pras amigas da minha mãe, ela começou a postar no Facebook dela várias coisas, expor coisas, situações, momentos, da nossa família no Face dela, e ela começou a fazer várias coisas que a minha mãe já tava por aqui com ela, só que foi pedir pra ela cair do cavalo, né? Porque quando começou a juntar todos os pontos, o que ela expôs no Facebook, ela expôs coisas, situações pra pessoas de fora, falar mal da minha mãe pras amigas da minha mãe, tentar dar em cima do namorado da minha mãe e do namorado da minha irmã, tudo em conjunto, não sendo exemplo nenhum de vida, não tendo estrutura, tipo, quem é ela, entendeu? Não sendo espelho, não sendo reflexo de nada positivo, todo mundo via que minha mãe era uma pessoa legal, era uma pessoa, sabe, tinha dado uma casa pra ela morar, e o que ela tava fazendo tava errado, entendeu? Ela não tava certa. Então minha mãe foi lá e deu um checkmate nela, e falou pra ela, ó, não dá mais pra você ficar aqui em casa, ou você muda de casa, ou você volta pra casa do pai em São Paulo. Ela foi pedir um tempo e tal, ficou enrolando, até que teve um dia que bater no portão da minha casa, e a minha mãe saiu, tava chamando a minha mãe. Quem que era? Era o tal do namorado dela, que buscava ela às sete horas da manhã. E o cara começou a brigar com a minha mãe, falando pra minha mãe, o que foi que você tá curioso, querendo saber da minha vida? Quer saber da minha vida? Me pergunta. Não fica conversando fiada sobre o meu nome, não. E minha mãe, com um monte de interrogação na cabeça, perguntando o que é que esse homem tá falando. E aí, ela começou a falar, você tá louco? Você vem na porta da minha casa e fala, como assim? O que é que você tá falando? E o cara virou e falou assim, é porque a sua irmã me diz, o que é que você fala de mim aqui dentro? Você fala que eu sou sustentado pela minha mulher? Fala que eu sou viciada em droga? Lava sua boca pra falar de mim? Aí, a minha mãe teve um bug na mente. Sacou tudo. Entendeu? Como ela inventava mentira pras amigas da minha mãe, pro namorado, no Facebook, pras pessoas. É óbvio que ela ia criar um monstro pro namorado dela, né? E foi o motivo perfeito e ideal pra minha mãe mandar ele embora. Falou, some daqui, vai embora, não quero você na minha casa. E aí, ela pegou e foi embora. Conseguiu alugar uma casinha no final da nossa rua. Mas até hoje, ela tormenta a minha mãe. Até hoje, ela tormenta a nossa vida. Ela ainda cria confusão, cria história. E é muito triste, porque muitas das vezes, ela fica lá, jogada. E minha mãe que tem que ir lá ajudar e dar suporte. Porque, afinal de contas, a minha mãe é irmã dela, né? Então, minha mãe se sente na obrigação de ajudar ela, mesmo ela sendo extremamente tóxica. E ninguém consegue chegar perto dela e ter nenhum tipo de relacionamento ou vínculo. Oi, Maquettes, tudo bem? Hoje, eu conto essa história pra usar de exemplo como um relacionamento tóxico, né? Muitas das vezes, quando nós temos um familiar, uma irmã, um pai ou uma mãe, um tio, um padrasto, alguém que nos intoxica, intoxica a nossa vida, a gente carrega uma grande culpa e um grande peso de, ó, podar e cortar essa pessoa da nossa vida. A gente acredita que porque é irmã, de que porque é filho, de que porque é pai, a gente é obrigado a manter essa pessoa na nossa vida, por mais que essa pessoa não nos respeita, não nos dá amor, não é recíproco, e ainda por cima, é ingrato, é desleal, e te consome, né? Então, muitas das vezes, a gente precisa de olhar pra nós, pra nossa vida e pra nossas escolhas, com outra visão, com uma visão de fora. Entenda, não é porque ela é sua irmã, filha do seu pai e da sua mãe, que você é obrigada a mantê-la na sua vida. Muito pelo contrário, os próprios filhos que vieram do ventre dela, não quiseram se responsabilizar por ela. Ah, mas o que vai ser feito então, Paula? O melhor a ser feito, é deixar com que ela caminhe sozinha. Por conta dela sempre ter essa dependência, ou ela depende de um namorado, ou ela depende de uma irmã, ou ela depende de um pai, ela não cria as próprias raízes dela, e ela cria a vida dela em torno disso. Então, o ideal seria mesmo, algum dos filhos se responsabilizarem. Ah, mas nenhum filho quer se responsabilizar. Mas, os filhos que deveriam se responsabilizar, e aí é com eles, se eles querem ter laço ou não, ter vínculo ou não. Agora, você tá vendo que ninguém quer ter vínculo com essa pessoa, porque ela é tóxica, e você acredita que você é obrigada a ter vínculo com essa pessoa, porque ela é sua parente, você está escolhendo trazer um problema, uma doença, um câncer, pra sua vida. Entendeu? E você não tem o poder de cura. Ela vai se curar sozinha, com a própria vida e com a própria experiência. E muitas vezes, você ajudar uma pessoa, que ela é tóxica, você tá atrapalhando ela evoluir. Quando você vê que, ai, ninguém aceita essa pessoa, porque essa pessoa é mal, essa pessoa é ruim, essa pessoa é falsa, mas eu vou ajudar essa pessoa. Você tem que pensar muitas vezes, se você dar o braço pra ela, e trazer ela pra dentro da sua casa, você não está atrapalhando ela evoluir. Porque exatamente você dizer não pra ela, é que faz com que ela tenha que buscar outras escolhas na vida. E às vezes, essa escolha pode ser, querer aprender, querer evoluir, querer fazer diferente. Entendeu? E não, como ela tá acostumada a ter pessoas dando a mão pra ela, você vai lá dar a mão pra ela, e ela vai apodrecer a sua mão e o seu corpo inteiro. Então, você tem que ter muito cuidado, quando você acredita que você precisa ter, essa conexão com alguém doente, porque ela é parente. Automaticamente, não. Isso não é uma lei. E você não precisa deixar de amá-la, nem de desejar o bem, nem de, às vezes, tentar dar um suporte aqui ou ali, mas manter essa pessoa na sua vida, vai te adoecer, e pode estragar todo o seu futuro, o que você construiu. E também atrapalhar com que essa pessoa construa algo na vida dela, porque ela vai acreditar que tem sempre você ali. Beleza? Muito legal falar sobre esse assunto, eu tô trazendo um conteúdo super exclusivo, que logo, logo eu vou lançar aqui pra vocês, que a gente vai aprofundar cada assunto desse que eu trago aqui. Mas, por enquanto é isso, me manda sua história, curta, comenta, compartilha. Um beijo, e até o próximo vídeo.